Bolsa Escola é lápis, borracha e caderno na mão E quem fez foi nosso governo do Maranhão Bolsa Escola é futuro melhor e com mais inclusão E quem fez foi nosso governo do Maranhão Só quem trabalha duro e que tem o dinheiro contado sabe a diferença que faz Bolsa Escola é criança e jovem com mais atenção E quem fez foi nosso governo do Maranhão Bolsa Escola é o estado cuidando da população E quem fez foi nosso governo do Maranhão Depois do Bolsa Escola, veio muito movimento pra cá, pra minha papelaria Antes não tinha isso e agora tem Bolsa Escola é o governo do Maranhão Bolsa Escola, um programa guiado pelo nosso governo do Maranhão